Bem, a Netflix no final de 2019 finalmente surpreendeu positivamente com alguns títulos originais, inclusive um deles vai estar nessa lista aqui, e não só produções deles, como também outros filmes muito bons que se você ainda não assistiu precisa dar uma chance, então fica ligado nessas dicas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Curte, meus amigos, para o primeiro vídeo de dicas da Netflix de 2020, que esse ano tem muitas opções para a gente assistir, as mais interessantes eu vou trazer aqui para os vídeos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, para mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o Refúgio Curte também. Hoje tem muita coisa boa e a primeira delas é o filme Dragão Vermelho, suspense aí da franquia do nosso querido Hannibal Lecter. Claro, temos aqui o gigante Anthony Hawkins, mais uma vez como Hannibal Lecter, temos também Edward Norton, Ralph Fiennes. Bem, Silêncio dos Inocentes, o primeiro filme dessa leva, é uma obra-prima, um filme que eu gosto muito. E aí um tempo depois veio Hannibal, que é um filme que para mim já tem vários problemas, e depois veio esse Dragão Vermelho, que eu acho que ele conseguiu trazer mais uma estabilidade, principalmente por ele trazer muito da fórmula de O Silêncio dos Inocentes, porque aqui o personagem do Edward Norton é um agente do FBI que precisa da ajuda da consultoria do Hannibal Lecter para prender outro psicopata muito perigoso, só que é o Hannibal Lecter, né? Então surpresas vem por aí, é um filme que eu gosto bastante, se você ainda não conferiu, precisa assistir. Vamos agora com um clássico absoluto, o segundo da lista é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, isso mesmo, um filme lá de 1977, dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que Steven Spielberg. Esse filme aqui é uma espécie de avô dos filmes de invasão alienígena. Meu amigo, se você gosta desse gênero, você tem que agradecer esse filme aqui, que ele começou muita coisa, inspirou vários outros filmes que vieram depois. Na história a gente tem aquele lance, né? Um grupo de pessoas tentando se comunicar com uma raça alienígena, né? As pessoas vendo ali objetos voadores, não entendendo muito o que é aquilo. E aí fica aquela coisa, por que eles estão aqui? Eles são perigosos? O que vai acontecer de agora em diante? Então é muito bom a gente ver essa interação entre a raça humana, a raça alienígena e a obsessão dos humanos, né? Pra entender aquilo ali, depois que eles descobrem que existem vidas em outros planetas. Enfim, é um filme que marcou muito época e até hoje é muito interessante. Número 3 já é também considerado um clássico atual por muitas pessoas. Eu tô falando de Corra, né? Chegou aí agora em dezembro de 2019. Direção e roteiro do Jordan Peele. Um filme muito bem equilibrado na sua proposta. Desde aspectos de suspense, terror, dramáticos e também de comédia. A história, né? Tem uma abordagem social ali muito interessante. O lance do rapaz indo conhecer os pais da namorada, né? E o lance da cor da pele dele. Isso vai influenciar ou não o comportamento daquela galera, dos pais dela, né? Que é sempre muito estranho. Onde isso vai levar? Será que o moleque vai conseguir sobreviver a toda aquela situação? Sem contar que as atuações são muito boas. Tem cenas ali muito marcantes, até visualmente falando. E um assunto que sempre foi muito relevante, muito pertinente, é que ele ia colocar de maneira bem inteligente no roteiro um filme muito bom. O número 4, um filme que eu gosto demais. Eu tô falando de A Chegada. Um suspense com drama, ficção científica. A gente falando lá do contatos imediatos do terceiro grau, né? Invasão alienígena e tal. Aqui também é invasão alienígena, mas calma. Esse filme pode decepcionar algumas pessoas que vão esperando esse tipo de invasão alienígena frenética. Que acontece um monte de coisa, a explosão de... Não, esse é um filme mais pacato, eu diria até filosófico, poético, né? Ali que leva o seu tempo, tem as suas camadas, as suas mensagens ali escondidas. E é um filme muito bonito, né? Protagonizado pela grande Amy Adams, uma atriz que eu gosto muito. A gente também tem no elenco nomes como Jeremy Renner, Forrester Whitaker, né? Então eles estão tentando contato com essa raça alienígena. Mais uma vez, eles não sabem o porquê que eles estão ali na Terra. A personagem da Amy Adams é uma linguista tentando estabelecer aí essa comunicação com essas novas criaturas. E em paralelo, você vê ali os dramas da personagem, o lance com a filha dela, a vida pessoal. Que no fim das contas, tá bastante ali interligado com a história como um todo. E meu amigo, é Denis Villeneuve, né? Na minha opinião, um dos maiores diretores da atualidade. Então é um filme sensacional. Número 5, uma produção original da Netflix que veio agora no final do ano, que é o Dois Papas. Um filme que me surpreendeu muito positivamente. Por que, Lucas? Primeiro, eu não sou uma pessoa religiosa. Então, ah, Dois Papas e tal. Será que vai ser um bom filme? Será que vale a pena? Fui ver de cabeça aberta. Tem, meu amigo, né? A interação entre aqueles dois personagens, né? Personagens da vida real. E a contraposição, né? A diferença total. São dois extremos. Entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. O primeiro feito pelo Jonathan Pryce. O segundo pelo Anthony Hopkins. E, meus amigos, é show de atuação. Meu amigo, sabe o que é mais interessante? Ali, uns 80% do filme é o diálogo entre os dois papas. Eles trocando experiências e tal. Você vendo ali alguns bastidores. Por mais que eles não entrem tanto em detalhe em algumas coisas que acontecem na igreja. Ainda assim, dá pra ter uma percepção. E o filme me manteve muito preso na conversa entre eles. Tem momentos mais leves, mais cômicos. Tem momentos mais dramáticos. momentos de questionamentos, onde os próprios personagens se perguntam sobre as coisas e sobre as suas posturas. Sem contar que é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, mesmo diretor de Cidade de Deus, que tá fazendo um trabalho competente aqui. Enfim, uma obra bem peculiar, muito interessante, que vale a pena você assistir. Número 6, o drama que, meu amigo, eu tô falando de Manchester da Beira-Mar, de 2016. O filme que eu já indiquei em algumas outras listas, tava até na Amazon Prime, nem sei se continua lá. Mas chegou recentemente na Netflix. Bem, primeiro, vamos lá, os avisos. Esse filme é um pouco longo, ele tem ali cerca de 2 horas e 20 de duração. Aquele tipo de drama, né, em que também é palpado muito pelo diálogo. Então você precisa ter um pouco mais de calma, de paciência. Vai assistir o filme com tranquilidade. Não vai esperando aquele negócio frenético, que eu tenho certeza que você vai gostar. Principalmente, porque esse filme aqui tem uma das cenas mais tristes, na minha opinião, da história do cinema. Um negócio é impactante, enfim. E ele conta a história de um cara ali de meia idade, interpretado pelo Cassie Affleck, que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator por esse papel. Ele tá realmente muito bem. E ele é um cara bem melancólico, triste, que recebe a missão de ir pra cidade natal dele, cuidar do sobrinho dele, porque o irmão dele acabou de falecer. Isso não é spoiler, que acontece bem no início do filme. E aí os fantasmas do passado desse cara começam a reaparecer. O sofrimento fica ainda pior, os problemas também. Enfim, aquele tipo de filme que, se te pegar, meu amigo, vai dar aquele nó na garganta. Se você gosta de um bom drama, esse aqui é uma boa pedida. O penúltimo da lista de hoje é um filme bem tenso. Ele fica ainda mais tenso quando a gente descobre que é o quê? Baseado em uma história real. Tô falando de Alive. Veio aqui pro Brasil com o nome Vivos, mas eu acho que lá na Netflix tá com o nome em inglês. Você já ficou sabendo de uma história de um pessoal que tava ali na cordilheira dos Andes, né? Num avião. O avião acabou caindo e algumas pessoas sobreviveram. E eles tiveram, né, que lidar com aquele caos ali, aquele sofrimento. Eu não vou falar mais nada além disso, porque pode ser spoiler. O lance do acidente não é, porque acontece logo no início, é a premissa. Só pra lembrar que o protagonista desse filme é o Ethan Hawke, né? Que tava bem novinho. O filme é de 1993. Se colocar no lugar daqueles caras, né? Já que aconteceu mesmo, né? Porque vai chegar um momento que a situação vai exigir medidas extremas, né? E pensar, será que eu faria a mesma coisa? Ou será que, sei lá, eu talvez morreria? Enfim, é complicada essa situação, mas é uma experiência bem intrigante. E o último da lista de hoje, vamos terminar com Brazuca, de 2017, o filme da minha vida. Dirigido pelo Celton Mello. Um filme muito bonito em todos os sentidos. Não só no enredo, como também a fotografia desse filme aqui, meu amigo. É maravilhosa. A gente segue o Tony, que é um jovem que decide voltar pra sua cidade natal, pra reencontrar o pai. Que é um francês, inclusive, vivido pelo ator Vicente Cancel, que aí voltou pra França. Já não tá mais lá, né? Foi pro país de origem. E aí o filho dele permaneceu ali no Brasil, naquela cidade. E a história vai ganhando outras camadas e tal. E apesar de parecer muito simplista, ela é muito delicada. Ela envolve. A gente se importa com os personagens, claro, que muito disso pelas interpretações. Aqui é o tipo de filme pra gente se quietar um pouco e sentir as diferentes emoções que ele é capaz de proporcionar. Claro que nem todo mundo vai se agradar, talvez esperando algo diferente. Mas ainda assim, pra você que gosta de um bom drama com uma pegada sensível, este aqui vai te interessar. O pai é o homem do mundo. Ele vai voltar quando quiser voltar. Bem, então é isso, meus amigos. Mais oito dicas da Netflix pra você aproveitar. Deixa aqui nos comentários quais que você assistiu, quais que você não assistiu ou nunca tinha ouvido falar. E óbvio, ajuda aqui também todo mundo nos comentários falando outros filmes que estão lá pela Netflix que eu acabei não falando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho pra receber todas as notificações. e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.